E aí galera, beleza? Sou eu, o Masha. E aí, então mais aquele aqui. Com o jogo que eu vou gravar agora, é Slender, Slender de Virgo. Então, como vocês sabem, é o Slender, lógico. E eu não sei como é que vai ser, né? Vamos lá. Eu vou começar lá, porque eu não quero que ele tenha. Então eu vou com essa camisa aqui, ó. Eu vou sentir confortável. Eu vou gravar esse vídeo aqui no outro. Um dia esse, um dia o outro, um dia esse, um dia o outro, um dia esse, um dia esse, um dia o outro. E assim vai. Vamos ver. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então eu vou dar uma pausa aqui, só aproveitar a câmera, pronto, voltei aí, e vamos lá. Tem um carrinho aqui, vamos ver que tem pra cá, não tem nada, tomar, dá pra correr, dá pra correr, dá pra correr, dá hoje. Eu vou colocar bateria, lá grau ali, eu vou passar aqui, dá pra correr, dá pra correr, dá. E aí, eu vou colocar aqui. Já vou colocar aqui. Pessoal, o mesmo espaço é diferente na hora que eu to correndo, tem que ter dois passos, parece. Agora vamos lá. Oh, meu espaço. Não, tem uma pessoa aqui sim. Com certeza tem, vocês viram que na hora que eu parei, apareceu, vocês já viram, né, outros passos aí? E tem uma... colionete, um carro, um arranque. Tem um porto que tem rodas. Agora eu vou gravar ele aqui. Que coisa que não. Manda pra cá, vai ver o que que tem pra cá. Não pode ter nada. Vamos ver quem é que tá agora. Seu louco, pode ser queira aqui atrás de mim. Uh, tá ficando escuro, tá ficando escuro. É aquele ali. Vai dizer que é um boneco. Não sei, viu? Como é que eu to pelo mirói, né? Uh, a casa. Guarda logo, né? Cera. Comecei. Ah, não, não. O é pra cima. Hum? Ah, ué. Não. Fica fechado. Isso aí, se vê. Agora eu vou ver, eu vou entrar aqui ó É um pouquinho de objeto estranho esse porta Me deu pra ele e fiz um vídeo Não gravado e fora Deixa eu assinar aqui que eu descobri Nada Hã? Não escutei, né? Não riu Mas eu escutei passos Assim Não, não paguei A dupla aqui de uma vez Deu um pra na cozinha Tem uma teoria cozinha de 4 folhas e lanterna Peguei Nossa 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 Piano De boa, de boa Tô de boa Tô de boa Tô de boa Tô de boa Toma Aí ó E continua Nossa mano, como que os caras estragam uma televisão dessa? Não podia ligar ou não Nossa Não podia ligar E não voltei para o mesmo combo Tem umas caixas Não sei se a gente consegue Deve ser para doer da coisa né Olha os desenhos Tem um bagulho que tem aqui, é que já é escuro Esse aqui Chave Hã? Corre, dar da punta Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Não, cadê? Certo Nossa mano Tem até medo de aproximar o aparelho agora Não vai chegar de novo Tá mais escuro aqui né Opa Volta Volta aqui de novo Opa Volta de novo Vou entrar aqui de novo Não tem nada Não Tem um porto ali Tem um porto ali Não tem um porto ali E eu não desço Vamos entrar aqui de novo Só 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 o esmero Nada, nada ali, nada ali Nada ali E nada ali Que jeito vai se entrar nessa porta Estrancada Ah, destranquei Não vai deixar Agora fica aberta E música, para música Para música Por favor, para Ponte de desenhos Stop, parem Pare, pare, pare Quem é você Quem é você Quem é você Escapa E eu continuo gravando Ah Ah Toda o escopo da luz Vou ver o que nós achamos aqui Fotografia Fotografia Mostra a fotografia Eu não quero ir para aquela janela O que você tem? Corre Corre de trás para cá Pode para cá Não Eu não tinha fechado essa porta Eu fechei essa porta aberta Eu esqueci Ah não Estou muito burro Ah, eu não entrei aqui Não vai entrar aqui Nossa plantinha Os bonequinhos da hora Eu queria esses bonequinhos Que? Não vai entrar aqui Eu não tenho muita coisa não Só o banheiro Não vai entrar aqui não Agora para cá Eu não vou entrar aqui Vamos entrar aqui Que? Tô me arrependo, tô do ouro, mano. Pera, se o celular tá fora. Bom, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Hum, não tinha passado pra cá, ó. Hum! Que espaço que... Que boba que tem aqui, ó. Nada, tem uma privada, um espelho que não dá pra flex. Tá trancado. A gente... Vou terminar esse vídeo por aqui, galera. A gente se vê no próximo. O próximo eu vou sair lá pra fora, que eu tô aqui fazendo. E esse jogo vai ficando. Vai ficando. Então é isso, galera. A gente vê no próximo vídeo. Falou. É nóis. FUN Wow. FUN Wow. FUN Wow.